Telha Norte apresenta Como comprar tintas Acessórios Na hora de pintar a sua casa, você precisará não apenas de tinta, mas também de alguns acessórios que serão imprescindíveis no processo. A Telha Norte possui todas as ferramentas necessárias para sua pintura. As fitas crepes são usadas para demarcar e guiar seu pincel em locais menores. Para não descascar a parede, a fita azul é mais recomendada. Com a lona, você poderá cobrir os móveis e o chão do seu cômodo, evitando que eles fiquem sujos de tinta. Um simples papel irá te ajudar bastante na hora de tirar o excesso de tinta do pincel, além de limpar respingos. A lixa é necessária para preparar sua parede antes de começar a pintá-la. Para pintar locais de difícil acesso, como cantos e janelas, use um pincel para recorte. O rolo é usado para pintar áreas grandes, pois ele facilita seu trabalho e garante um bom rendimento. Cada tipo de rolo produz um tipo diferente de acabamento. Por fim, a bandeja é usada para depositar a tinta. Com esse acessório, sua pintura será feita com muito mais facilidade e menos transtorno. Para fazer a diluição, siga as instruções do fabricante. Com esses acessórios, sua pintura será feita com muito mais facilidade e menos dor de cabeça. Lembre-se, a fita crepe azul não descasca sua parede. Lixe e depois remova o pó de sua parede antes de começar a pintá-la. Escolha seu rolo de acordo com o acabamento pretendido. Siga as instruções do fabricante na hora de diluir sua tinta. Em caso de dúvidas, pergunte a um de nossos especialistas atendentes. Ou acesse o nosso site www.telhanorte.com.br www.telhanorte.com.br